7 Scully From The Shell Freestyle em tatu, quem pega sempre melhor do que nunca Cafés em tabacaria, tatuagem pós sinuca Mano pega estúdio freestyler Adquita o tironda no rolê Pronto aqui mano no freestyler Vem rabiscar logo pra taê Freestyle em tatu, só tem profissional pra boa nota Preto e cinza colorido, o que tu quiser fica foda Mano pega estúdio freestyler Adquita o tironda no rolê Pronto aqui mano no freestyler Vem rabiscar logo pra taê Freestyle em tatu Melhor rabisco não tem não Muita precisão Talento na mão Qual sua superação? Sua inspiração Sua proteção Rabiscado, respeitado Meu corpo já vira um quadro Meu corpo já vira um quadro Meu corpo já vira um quadro Fizic é autoestima Agora brota e sai realizado Freestyle em tatu Só tem profissional pra boa nota Preto e cinza colorido, o que tu quiser fica foda Mano pega estúdio freestyler Adquita o tironda no rolê Pronto aqui mano no freestyler Vem rabiscar logo pra taê Freestyle em tatu E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Freestyle e tatu, quem pega sempre melhor do que nunca. Cafés e tabacaria, tatuagem pós-sinucas. Mano, pega o estúdio freestyler, atitude de ronda no rolê. Prota de mano no freestyler, vem rabiscar logo pra cá. Freestyle e tatu, só tem profissional brabo, anota. Preto e cinza, colorido, o que tu quiser fica foda. Mano, pega o estúdio freestyler, atitude de ronda.